Estamos aqui na rodoviária de Vuntal. A bela de uma rodoviária. Agora a gente vai pegar um busão, vai ser umas 5 horas mais ou menos até Muiné e aí nós vamos ficar lá uns 3, 4 dias. Parece que o ônibus é de cama, né? É, pareceu ser bom. Vamos ver, né? Nossa primeira experiência de nem é R$1,00 porque não é uma viagem muito grande, 5 horas é de boa. Parece ser ok, pra 5 horas tá passando de bom. Se fosse sentado pra mim não tinha problema também não. Então agora nós vamos entrar no busão e mostrar como é que é lá dentro. Então vamos ver como é que é. É isso? É muito apertado. É literalmente o espaço em cima. Baixa é ruim, né? É. Não tem lugar. É clipe, mas eu cabo aqui? Não. Ué, como é que vai? Sobe. Já sobe aí pra... Cheio. Vamos. Cuidado. Vamos. Imagina eu com essa mochilona, vou ter que ir com ela. Você coube, eu não vou caber, tá? Não, mas se bem que eu sou um pouco maior. Dá pra subir isso aqui, ó. Segura aí. Não, sobra um pouquinho o espaço. Segura aqui um minutinho. Tá. O outro lado de trás é de família. Isso aqui é totalmente ajustável. Nossa, não ficou bem. Chegamos em Moine, né? Primeiro é os momentos aqui, chegamos bem no pó do sol. Tá bem bonito, olha lá. E aí a gente tá ficando num hostel aqui, que é tipo, bem diferente a praia, assim. É incrível. E é bem bonitinho. E é legal o conceito deles, que eles têm um conceito meio que um resort pra mochileiro. É. E assim, muito barato. A gente pagou pra duas pessoas por quatro dias, não me engano, 10 euros. Isso é muito barato. Muito barato. Muito barato mesmo. E tipo, é bem simples, as camas, o quarto. É tipo, aquele bangalô de palha, tudo mais. É. Só que o lugar é muito legal. A gente tem vida de sinduca, bem de pão, e eles vende cerveja, tem mesinha pra ver o sol. É. Muito legal. Então é bem legal. E aí a gente vai mostrando o resto durante o dia. Isso. Agora a gente vai aproveitar o final do dia aqui. Nossa, Saigon. E amanhã a gente começa a dar um rolê pela cidade aí. É nóis. Falou, valeu, é nóis. Então esse aqui é o hostel que a gente vai ficar por uns dias em Moiné. E como a gente nem sempre vai ter work away pra fazer, porque em algumas cidades a gente vai parar só por alguns dias, três, quatro dias, então fica meio difícil fazer o trabalho voluntário. Aí a gente sempre tenta optar por um hotel, um hostel mais barato. E aí aqui como o Moiné é muito turístico, o preço de hotel é um pouquinho alto pra mochileiro, né? Que é o nosso caso. Então a gente decidiu ficar nesse hostel, que tava com a nota bem boa no booking e parecia que era bem legalzinho. E assim, é bem simples, mas tem tudo. A cama é confortável, num dia vinte com tanta gente. É. E o lugar é bem bacana, porque ele fica bem de frente à praia. E aí tem bar, tem restaurante, tem mesa de sinuca, ping pong. E tipo, é bem legal, porque tem a maior galera jovem, então você acaba enturmando com mais gente. Acho que é melhor ainda pra quem estiver viajando sozinho, porque você acaba fazendo amizade mais fácil também. Então vou mostrar pra vocês um pouco aqui de como é aqui esse hostel que a gente tá. Então aqui agora a gente já está no nosso primeiro dia depois de dormir aqui. como vocês veem, é uma acomodação simples. Aqui a gente divide com mais seis pessoas. É uma acomodação de oito. E como vocês podem ver, assim, não tem muita vedação acústica. É tudo feito de palha, com madeira também. Sem ar condicionado. Tem três ventiladores maravilhosos. Mas, por incrível que pareça, é de boa dormir aqui. Não é quente assim, não fez calor à noite. Tipo, o conceito que eles passam aqui desse hostel é que é tipo um resort pra quem é mochileiro. Que tipo, você não tem muito conforto, né, como qualquer hostel. Mas a questão lá de fora é muito massa. Vamos lá que a gente vai ver como é que é. A gente vê que a praia fica quérrimo. Então, como você viu, aí é bem da hora mesmo o espaço. Dá pra descansar bastante. Se você tiver, assim, um pouco de dificuldade de dormir com barulho, já não é tão aconselhável porque eles deixam o som ligado até tarde. Mas não me incomoda. Me incomoda um pouquinho, Larissa, mas se você estiver cansado, você dorme também. É de boa. Eu sobrevivi. Isso. E agora a gente tá em Muiné. Então, como vocês já sabem, a gente vai dar um rolê na cidade. Aqui tem poucos passeios pra fazer. Tem das dunas. Que é uma duna de areia vermelha e outra de areia branca. E tem um passeio num tipo um rio. Não é tão bonito, parece. Tem um passeio também em um rio que a gente não sabe muito bem como é que é. A gente viu alguns vídeos sobre, mas é uma das poucas coisas que tem pra fazer aqui. E é isso. A praia também não é nada espetacular, mas é bem legal porque é uma praia gigante. São mais de três, quatro quilômetros só de praia. Se você quiser caminhar e tal, fazer uma caminhada, correr, é ótimo. E tem muita opção de comida, bastante. A gente vai dar uma volta aqui na rua também. A rua principal pra ver como é que é os restaurantes, comida de rua. E em resumo é isso, né? É, a gente já deu uma voltinha na cidade, na verdade, no centro. E em comparação a Vuntal, que era a cidade interior que a gente tava, o preço tá bem melhor. A gente até estranhou por ser praia e ter muito turista. O preço tá bem, assim, bacana. A cerveja tá barata, comida. Café barato. Café barato. Gostoso até agora, assim, né? Muito bom. Então é bem legal. Tem opção, desde mais barato até mais cara, tanto comida quanto hospedagem. Então acho que é um bom lugar pra passar uns três, quatro dias, assim, relaxar, aproveitar. E aí a gente vai fazer esse passeio depois. A gente vai ver ainda se vai de tour, porque é só esse, se vai fazer por conta. Dependendo do valor, o que ficar melhor a gente vai fazer. E aí a gente mostra pra vocês também. Aí o nosso hostel fica nesta ruazinha, que é tipo, tem a praia. Aí tem essa ruazinha e a rua principal. E aí pra chegar na rua principal. Vai tomar um especulação. Vai tomar um pouco de tempo. Chegamos. Essa é a rua principal. Praticamente, pelo que a gente entendeu, a cidade inteira fica nessa rua. Tipo, tem uns resorts chiques pra lá. E aqui é uma área mais de restaurante, mais meia boca assim, que é onde a gente fica. E é isso. Criançada. Acioba! O menino gosta de andar de moto aqui. É uma coisa que a gente encontra muito andando pela rua também. É tipo, barraquinha de fruta. O que é bem comum e é bem baratinho. E tem muita variedade. Então é só se parar ali, conversar pra tiazinha e vai dar bom. Olha o tamanho dessa mexerica. É maior do que o tamanho da minha mão. Tem um abacaxi já cortado. Bem gostoso. E tem também, né? Folhas e vegetais. Caralho! Inclusive a mulher tá ali, tirando um cochilo. Cara, nunca vi isso aqui. É uma laranja gigante também. Olha isso, velho. Cilesta! Já tinha visto? Nossa, não. Primeira vez. É aquela laranja meio doce, eu acho. E a gente nunca tinha visto ela assim inteira. Só o gomo aberto. E caralho, é muito grande. Eu pensava que era uma jaca ou sei lá o quê. É muito grande. Então agora nós vamos voltar para o nosso hostel. Então, fazer alguma coisa interessante lá. Não sei o quê. Aproveitar a praia, né? Beber. Ô, mamãe! Bye! Tem muitos hotéis e hostéis aqui na beira da praia e a maioria tem um barzinho bem na porta. Então é bem de boa da galera vir tomar uma, beber um suquinho, um guaranazinho. Bebezinha, comer um bisquinho. E aí é cheio de família também, de jovem. É misturado, né? Isso. É bem da hora o clima da praia. É, e a praia é bem grande também, ela é bem extensa. E acho que tem mais ou menos uns 5 quilômetros de praia. É, mais ou menos. Acho que é. E é tipo toda de areia, então é bom de caminhar, de nadar. E aí o povo fica o dia inteiro assim na praia, tipo nadando. É. Mas apesar de ser alta temporada, não tá cheio. Não tá cheio, é. Não tá tão cheio. Então é bom que você consegue aproveitar mais, assim, nadar. Aí não tem essa sombrinha, assim, que se abre na areia igual no Brasil. É tipo areia, só a faixa de areia mesmo. E aí se você quiser sentar ou deitar em alguma cadeira pra ficar, tipo, no sol, ou você vai ficar no seu hotel ou vai ficar em algum bar na beira da praia. Então é bem tranquilo. A praia é só um pouquinho suja, né? A gente achou. É, um pouquinho suja, né? Aliás, na Ásia, a maioria das praias são sujinhas, assim. Sua, suja. Pessoal não cuida tanto, não. Mas assim, na maneira geral, é bonitinho. É bem bonito, ó. Tem uns coqueiros, é bem praia mesmo, assim. Então a gente tá gostando bastante.